Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele não desiste Ele não desiste ele não desiste, ele não desiste, não A CIDADE NO BRASIL